Qual é o seu porquê? Por que você saiu da cama hoje de manhã? Por que você comeu o que comeu? Por que você está vestindo isso? Por que você veio até aqui? Estamos aqui pra nos conectar. A vida tem a ver com pessoas. A publicidade tem a ver com esclarecer como os nossos produtos e serviços vão melhorar a vida das pessoas. Agora, como fazemos isso? Amor, tempo, morte. Essas três abstrações conectam cada ser humano na face da Terra. Tudo o que comissamos, tudo o que tememos não ter, tudo o que, em última análise, acabamos comprando, é porque, no final de tudo, ansiamos por amor. Gostaríamos de ter mais tempo e tememos a morte.